Amizade parece um barco que cruza Canta comigo, Glaze Navegando tranquilo Me ensina a viver e amar São tantas as coisas bonitas Que a pura amizade me traz Parece o sol de uma ilha Cujos raios são gotas de paz Eu quero viver a amizade Me envolver nessa doce magia Nesse brilho do sol sobre o mar Vou navegar Amizade parece um barco que cruza o mar Navegando tranquilo Me ensina a viver e amar Por rios e mares e sonhos Eu pude sentir o calor Que veio da ilha de sonhos Inundou meu barco de amor Eu quero viver a alegria Me envolver nos encantos do dia Pra que eu possa viver e sonhar Vou navegar Vou navegar Amizade 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 Parece 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 Um barco que cruza o mar Que cruza o mar Navegando Tranquilo Tranquilo Me ensina a viver e amar Amizade 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 E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Amizade Se a todos eu amar Se a todos eu amar Se a todos eu sorrir A todos... A todos...